Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor não é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Papo Mix 12 anos, novo canal no Youtube Festa Agiliza rolando, bastidores aqui com Mariana Mercury, apresentadora oficial Mariana, muito gostosa, a Giza traz um respeito todo grande pra noite Que é muito bom estar nas festas dela A Giza, ela consegue reunir um grande elenco de Gogo Boys, um grande elenco de shows No último sábado do mês, esse mês vai ser dia 1º de dezembro Mas o que me deixa mais impressionada é que todo mundo vem Não com obrigatoriedade de fazer show, mas pra se divertir Então eu apresento e a gente vê no camarinha a vibe, a energia, a troca E é um elenco que a gente consegue ver artistas de agora, de antes E de Gogos também, é uma mesclagem de Gogo muito grande, é muito bacana A gente fez como nossos pais, porque a gente está vivendo um momento político Muito polar, né, assim, está polarizado tudo e tem muito ódio exalado no ar, né Então não é de agora que a gente vive isso, isso já está se formando há um tempo E eu acabei fazendo como nossos pais da Elis Regina É, eu acho que já passou a eleição, né, durante o tempo da exército Pra um ele não, né É, eu me posiciono nas redes com ele não, porque assim, eu digo que Eu acho que qualquer coisa, o preço da democracia é ganha quem tem mais voto, infelizmente, né Ou felizmente, mas o que me preocupa é como a gente consegue deixar alguém com tanto ódio Com tanto rancor, com a limitação de pensamento Chegar ao poder tão rápido, né Que sede é essa? O que é que está movendo essas pessoas? Porque honestidade não é, né Honestidade não deve ser Então se o que move essas pessoas é o quê? Ele se identifica com esse candidato e ele também é odioso, polar Ele é tudo o que aquele candidato hoje dá força pra ele falar Eu me posiciono nas redes, brigo, vou pra rua No pau que eu solto ele não, ele nunca E mesmo que ele esteja no poder, ainda dá tempo de a gente se manifestar Que as nossas vozes não sejam caladas, nunca Aí a gente enfrentou um período tão complicado pra hoje ter direitos de demonstrar a nossa sexualidade De andar livre, que a gente se vê voltando a 20 anos atrás E aí a gente solta como nossos pais, que a gente ainda é o mesmo e vive como os nossos pais A rua no ar, é pelo vento, de jovem e unida Na varete da vivão, essa vitória é o seu barco que vai dar E eu vou te perceber, que apesar de termos feito tudo o que fizemos Então são eles Na varete da vivão, essa vitória é o seu barco que vai dar E o nosso pai vai dar E o�도 de qualquer, o seu больше O nosso pai Transcrição e Legendas Pedro Negri